Minha mãe tá me procurando, perguntou onde cê tá Tô perdido com os criados, cruzeiro do Neymar Tudo no sigilo, aqui não pode celular, não pode quem tem compromisso Tudo no sigilo, aqui não pode celular, não pode quem tem compromisso Tudo no sigilo, aqui não pode celular, não pode quem tem compromisso Minha mãe tá me procurando, perguntou onde cê tá Tô perdido com os criados, cruzeiro do Neymar Tô perdido com os criados, cruzeiro do Neymar Tudo no sigilo, aqui não pode celular, não pode quem tem compromisso Tudo no sigilo, aqui não pode celular, não pode quem tem compromisso Tudo no sigilo, aqui não pode celular, não pode quem tem compromisso Tudo no sigilo, aqui não pode celular, não pode quem tem compromisso Legendas por TIAGO ANDERSON